Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe pra vocês, como vocês já viram na capa e no título, a resenha desta pomada, tá? Essa aqui é a Cabelos Terapia, pomada finalizadora e com silicones especiais da Kelma Cosmetics, tá? Ou Kelma Cosméticos. Bom, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Por que que eu estou novamente trazendo resenha desta pomada? Por que? A Kelma Cosmetics, ela lançou, né, há muitos anos aí, uma pomada que eu trouxe pra vocês há alguns meses. Eu vou até colocar pra vocês a foto da que eu trouxe. Era uma pomada que a embalagem era rosa e azul, né, e tinha uma bailarina aqui. Pra mim foi eleita a melhor pomada que eu já testei, porém, ela saiu de linha, tá? A Kelma descontinuou. Então, o que que aconteceu? Né, aconteceu que eu entrei em contato com a marca, porque vocês me pediram muito, né, como comprar, onde comprar, e não tinha mais como comprar. Então, me perguntaram, né, qual que seria, que substituiria aquela, e eu entrei em contato com a marca, a marca me enviou, tá? Eu pedi pra eles mandarem uma pra eu poder testar e mostrar pra vocês. E eles mandaram em questão de três dias, chegou, tá? Foi muito rápida, a marca é muito eficiente, eles estão de parabéns. E, bom, gente, vamos lá. Então, vamos falar dessa nova versão, tá? E se ela realmente substitui ou não aquela que eu trouxe pra vocês. Então, essa daqui, ela também tem efeito teia, tá? E ação condicionante, assim como a anterior, diz aqui que ela promove proteção dos fios. Então, com isso, você pode usar prancha, secador, escova e babyliss. E aí, diz ainda, tá? Que tem, que é o matrix e filtro solar. Então, além de tudo, ainda tem filtro solar, né, que é ótimo porque os homens, a maioria dos homens não usa calor, porém, né, fica aí exposta à luz solar. Bom, então, tem proteção térmica, né? E aí, ela diz aqui, lisos perfeitos por mais tempo, usem todos os tipos de cabelo e no frizz, ou seja, ela não deixa ter frizz, tá? Bom, o que que eu vou dizer pra vocês? Deixa eu mostrar aqui rapidinho a textura. Ó, ela é igualzinha a outra, branquinha, bem dura mesmo, né, uma pomada. E eu vou, ó, quando a gente passa a mão aqui, olha só. Isso é o efeito teia, tá? Em relação ao cheiro, o cheiro, eu não me lembro muito bem, tá, do, assim, exatamente qual que é o perfume daquela anterior. Mas essa daqui, ela é muito cheirosa também. É muito gostoso mesmo o cheiro, tá, dessa pomada. Quando a gente aplica ela, eu vou deixar aqui, ó, vocês conseguem ver que ela continua mate, tá? Então, é uma pomada que deixa mate, não é aquele efeito molhado, efeito gel, encebado, não. Tá? Fica um efeito seco. E pra que que eu uso ela, né? Na época que eu comprei a pomada, eu tava com a Pixi, né, aquele cabelo bem curtinho. Então, naquela época, eu usava realmente pra modelar o meu penteado, tá? Hoje, eu não uso mais pra isso, porque, né, como vocês estão vendo, meu cabelo já cresceu. Eu fiz alisamento, recentemente, né, progressiva. O que que acontece? Como vocês estão vendo, ó, meu cabelo, ele tá com frizz, tá? Porque tá crescendo, eu tô fazendo tratamento pra crescimento das áreas onde eu tenho queda, né? Então, assim, eu tô com muito cabelinho novo, muito cabelinho pequeno, então, como é que eu uso essa pomada atualmente, né? E pra poder falar pra vocês se ela foi eficaz ou não, eu aplico justamente, tá, nessas regiões aqui, ó, que eu tenho mais frizz por causa desses cabelinhos. Então, a frente aqui, principalmente se eu escovo o cabelo, se eu seco o cabelo, aí que ativa o frizz. Então, o que que eu faço? Eu venho com a pomada depois que eu já sequei, tá, pra poder assentar, né, esses cabelinhos. E, realmente, eles ficam no lugar, tá bom? Hoje, eu não passei, mas, normalmente, eu tenho passado. Uma pessoa que está usando muito também é meu pai, tá, gente? Ele gostou bastante. Então, ele tá usando. Todos os dias ele usa. E ele gosta muito do efeito, tá? Então, assim, esta, no momento, é eleita a melhor pomada de cabelos, tá? Então, sim, ela substitui a pomada que eu trouxe pra vocês anteriormente. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai querer saber onde comprar. Então, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição deste vídeo, tá aqui embaixo, eu deixo um link, tá, pra vocês poderem comprar. E eu não ganho nada com isso, tá bom, gente? Eu só trouxe aqui pra vocês, realmente respondendo, tá, as dúvidas, as perguntas. Então, assim, ó, ela realmente deixa o cabelo gostoso, macio, hidratado, cheiroso, segura o frizz, tá? Se você tiver num dia muito úmido, é legal você aplicar pra também não ter depois aquele efeito que o cabelo infla, né, estufa. Estufa não, incha mesmo, né? Fica aquele cabelo cheio demais pra gente que faz alisamento, a gente quer o cabelo escorrido, né? Senão a gente não faria alisamento. Então, pra nós também vale muito a pena ter, porque quem tiver com o cabelinho crescendo, gente, é o ó, tá? Quando começa a ficar aqueles cabelinhos tudo assim, nossa, tenso. Ela é muito boa pra fazer penteados, tá? Muito boa, porque ela deixa o cabelo bem no lugar. E eu já testei, inclusive, ir pra academia usando ela, e eu achei maravilhoso. Porque lá tem bastante ventilador, né, e meu cabelo é muito fininho. Então, qualquer ventinho, ele já tá foar. E com a pomada, ele fica no lugar, tá? Então, eu tenho aqui spray também, ó, fixação forte. Porém, eu ainda prefiro usar a pomada, que eu acho que fica mais natural, tá? E o legal é que depois de um tempo que ela já secou, já tá no seu cabelo, se você vier com pente, solta o cabelo, tá? Mas fica sem frizz. Então, assim, se você pentear, você vai soltar, tá? Se você modelou, por exemplo, você vai soltar. Então, você vai poder, por exemplo, fez um coque. Ah, o cabelo tava bem no lugarzinho. Aí, você tirou o coque. Se você pentear, o cabelo volta, tá? Ao normal. Ele solta, né? Vamos imaginar que ele tava pra trás. Aí, você solta o coque. Penteia, ele volta ao normal, tá? E ele não fica com efeito encebado, como eu falei, que é ótimo, né? Ele fica assim, solto, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo e deixa seu like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e outras pessoas conhecerem esse produto. Se você já testou, conta aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Deixe a sua opinião. E conta qual que é o seu tipo de cabelo, né? Porque as próximas pessoas que chegarem, com certeza, vão querer saber a sua opinião. Até o próximo. E aí Tchau. Tchau.